O gongue é um instrumento que está presente principalmente em duas manifestações populares do Brasil, o maracatu rural e o maracatu nação. No maracatu rural, ele apresenta duas campanas e a levada utilizada é essa daqui. Já no maracatu nação, ele apresenta somente uma campana, e a levada é essa que você vai escutar agora. Esses dois tipos de gongue fazem parte de uma grande família da percussão, a família dos sinos, instrumentos idiofônicos de metal.